Até o momento do evento. Aqui acho que todo mundo é da casa, né? A maioria, pelo menos. Ok. Então tá, pessoal. Essa palestra é uma palestra extremamente introdutória, certo? Que a gente costuma apresentar para divulgar a linguagem e fazer as pessoas estimularem a programar em Python. Como o nosso público, a maioria aqui é de gente que já programa em Python, todo mundo programa em Python aqui, fora o nosso amigo ali, pelo que eu percebi, a maioria programa, eu quero dar um foco um pouco diferente para vocês. A gente tem usado muito esse material como forma de divulgar a linguagem. Então esse material está sempre disponível, tem várias pessoas que já usaram esse material. Uma semana acadêmica, num evento tipo o Flissol, num evento de software livre na cidade, enfim. Então a gente procurou fazer esse material, nós da Associação Python Brasil, para termos um material, uma base pelo menos de um material, para que pudesse ser usado para divulgar a linguagem. Por isso eu elegi dez razões, dez razões principais pelas quais a gente acredita que as pessoas se motivariam a aprender a linguagem, a baixar, instalar, a baixar um tutorial e começar a utilizar. Ok? Então ela é uma palestra evangelizadora, vamos dizer assim, e que pode ser útil para a gente, para ter como base, para a gente poder fazer essa divulgação para outras pessoas. Ok? Então, é claro que eu poderia ter feito cem razões, né? Ou mil e quinhentas razões, mas eu procurei separar dez razões aqui, para a gente poder usar. Tá? Eu sou, no meu currículo rápido, eu sou da área de computação, assistente à computação, eu sou professor desde 1995 aproximadamente, eu trabalho com Linux e com Unix também há um bom tempo, inclusive eu consegui fazer o Ubuntu aqui funcionar no projetor, o pessoal se assustou, achou admirável, para mim é normal isso, né? Eu sou membro da Associação Python Brasil, sou membro da diretoria atualmente, e já mexo com Python desde 2004 aproximadamente. Bom, Python, para quem não conhece, né? É uma linguagem criada por Guido Van Rossum em 91, inspirado, o nome da linguagem guido é esse cara aqui, né? Ele está na Estilo Oktoberfest, agora nós estamos na época aí, né? Da Oktoberfest, uma foto de homenagem a isso. O nome da linguagem é inspirado no seriado Monty Python, certo? Por isso é bom enfatizar a pronúncia Python e não qualquer outra variação que vocês possam querer imaginar, o pessoal é bem criativo com relação a isso, né? É uma linguagem de altíssimo nível, uma linguagem muito próxima da linguagem humana, várias facilidades, né? Em comparação com outras linguagens de alto nível, como C, Java, etc. É uma linguagem de citar-se bastante simples e fácil de ser assimilada, é muito próxima de um pseudocódigo, se a gente for olhar a linguagem em si. É orientada a objetos, mas também é estruturada e funcional, certo? E com um pouquinho de esforço a gente consegue até fazer uma linguagem que trabalha com predicados estilo prologue, quer dizer, é uma linguagem que eu posso passar por diversos paradigmas enquanto eu utilizo ela. É uma linguagem de página forte e dinâmica, que a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui mais na frente, certo? É uma linguagem multiplataforma, roda em diversas plataformas de hardware. É uma linguagem interpretada, quer dizer, eu preciso ter um interpretador rodando na máquina pra que ela possa ser executada. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Ela tem um ambiente interativo, que é um grande diferencial, eu posso executar, usar a linguagem, usando o interpretador e ver o resultado imediatamente. Isso é um ponto bastante positivo, que facilita a experimentação da linguagem. E ela é uma linguagem compatível com a GPL, uma linguagem em franco desenvolvimento, com releases frequentes, com uma comunidade bastante viva, desenvolvendo a linguagem. Bom, primeira razão é que Python é legal, certo? Essa é a primeira razão por que a gente deveria aprender Python. Uma razão estudada aí cientificamente durante muito tempo, excessivamente provada, matematicamente inclusive. Em inglês, o pessoal fala que Python é um fã. E, na verdade, todo mundo que programa em Python conhece, acha a linguagem divertida. Na lista de Python Brasil, é muito comum entrar pessoas que aprenderam Python porque olharam, viram, se interessaram e estão programando em Python porque eles escolheram isso. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que programam em Python não por causa do emprego, não por causa do salário, não por causa necessariamente de que alguém obrigou, mas porque gosta de programar ou quer aprender a programar e encontrou em Python uma linguagem agradável. Raramente você vai encontrar alguém dizendo que o Python é chato, o Python é complicado, isso e aquilo. A sintaxe dela é extremamente simples. A gente pode ver aqui um exemplo de um código-fonte. Todos os exemplos de código-fonte que tem aqui são inteiros, são completos. Certo? Então, o código inteiro é isso aqui. Não está faltando nada, nem parênteses, nem aspas, nem includes, nem importes, nem nada. Isso aqui é um código de um programa que lê um arquivo texto, um CSV, extrai dele e-mails, extrai esses e-mails dos domínios e faz uma lista com todos os domínios do maior para o menor. Certo? Então, sem importar nada, usando as estruturas básicas da linguagem, eu consigo fazer um programa fácil de ler. Se a gente der uma analisada nesse código, a gente consegue ler, alterar, modificar. Um código que não tem aí parênteses, parênteses, não tem os potivírgulas, não tem os begins e ends. Todo o código é definido pela identação. Os blocos de comando. Isso facilita bastante ler e produzir código com velocidade e com clareza. É uma linguagem muito clara, muito legível, bastante simplificada. Normalmente, a gente comenta que Python sempre tem o modo óbvio de fazer as coisas, o modo preferencial de fazer, o modo Python, como a gente fala. É uma característica muito forte da linguagem. Ter o modo, mais ou menos, padrão de fazer as coisas sem muitas invenções. Para quem lê o código dos outros, isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem sofisticada e poderosa. Não é uma linguagem de brinquedo, que só dá para fazer coisinha. Ah, eu vou aprender a programar e depois eu tenho que ir para uma linguagem de gente grande. Não. É uma linguagem que dá para ir a fundo, continuar usando ela. A segunda razão é que Python já vem com os acessórios. Em inglês, a gente fala batteries included. Quando você baixa Python, instala, você já tem um conjunto de bibliotecas bastante completo, que dá para fazer muita coisa. Só para as estruturas nativas da linguagem já são muito sofisticadas. Listas, dicionários, as strings, conjuntos, manipulação de arquivos e tudo mais, já é próprio da linguagem. E a gente pode facilmente encontrar outras bibliotecas para gerar gráficos, para trabalhar com biologia. Aqui eu tenho um jogo, o Fretz on Fire, que é feito em Pygame, que é uma biblioteca bastante poderosa para desenvolver esse tipo de software. Geração de grafos, trabalhar com uma parte matemática, científica. Eu montei uma palestra esses dias de Python no uso da ciência da computação, para a gente poder orientar os alunos que fazem um curso de gravação nessa área, que bibliotecas eles poderiam usar. E é impressionante a quantidade de coisas nas mais diversas áreas, bibliotecas, pacotes que você tem para Python. Então, você aprende a linguagem e tem um conjunto muito grande de bibliotecas para fazer muita coisa diferente. Da computação gráfica, inteligência artificial, passando por cálculo numérico, o que vocês imaginarem vai ter uma biblioteca. pensem em alguma coisa. É muito provável que tenha uma biblioteca que você possa baixar, instalar e sair usando. Então, isso para a gente é muito importante também. A terceira razão é que Python é muito utilizado lá fora. Grandes empresas utilizam Python. Tem aqui o exemplo do Google, certo? Que é a maior ferramenta de busca, uma das maiores empresas da informática hoje. E o Google utiliza grandemente Python. A primeira ferramenta de busca, os robôs e tal, foram feitos originalmente em Python. E até hoje, o Python é a arma secreta, vamos dizer assim, do Google. É uma ferramenta muito fortemente utilizada. Eles continuam contratando gente que trabalha com Python. O YouTube, ele é puro Python. Todo ele feito desde o começo, desde antes dele ser do Google. Então, a gente pode ver o potencial da linguagem em termos até de performance, de desempenho, e de velocidade. A equipe original era uma equipe bastante pequena, bastante enxuta, que conseguiu desenvolver essa ferramenta. A NASA tem utilizado, eu até coloquei a NASA aqui recentemente nessa palestra, porque a NASA usa tudo, de A a Z, qualquer coisa os caras usam. Mas eles escolheram Python agora e Django para fazer toda a parte de sites e aplicações web deles. Então, a gente pode colocar como uma referência importante. Aqui no meio tem uma área específica, que é a área da indústria do cinema, que usa muito forte Python. Muito forte mesmo. Dreamworks, Indústria Light & Magic, Veta Digital. Então, pensem em filmes como O Senhor dos Anéis, King Kong, Distrito 9, Avatar. Em todos esses filmes, na renderização, na montagem dos filmes, Python está presente. Então, nessa indústria, Python é a linguagem principal. Junto com 6C++, provavelmente, Python se encontra ali. E outras empresas, como a própria Canonical, que é um exemplo bem interessante, contratando, inclusive, frequentemente, programadores Python. A Canonical usa desde o começo, tanto que grande parte da comunidade acaba usando Ubuntu. As bibliotecas, os pacotes, são sempre atualizados de Python lá dentro. E eles usam muito forte Python, não só para a distribuição, como para as outras ferramentas que eles utilizam. A Red Hat, desde muito tempo, já utiliza nos instaladores, nas ferramentas de desenvolvimento, a conectiva, como o Oswaldo comentou aqui. É difícil encontrar uma distribuição Linux que não vá utilizar fortemente Python. A Nokia tem utilizado também, é uma referência. Bom, tem outras empresas, várias outras empresas que a gente poderia citar aí, mas que eu vou ficar só com essas. várias ferramentas utilizam também Python como linguagem de scripting, como linguagem interna para automatização de tarefas e tudo mais. Eu vou citar algumas aqui, né? A Autodesk com a Maya e várias outras ferramentas desse mundo também está se tornando uma ferramenta padrão para saber Python, para trabalhar com esse tipo de ferramenta. O Blender, que utiliza Python para fazer scripts. O GIMP, nós devemos ter uma palestra com o JTS que trabalha na comunidade do desenvolvimento do GIMP. O GIMP utiliza também como linguagem de scripting. O OpenOffice pode ser automatizado com Python. O Inkscape, o Civilization e por aí vai. Tem várias ferramentas que utilizam Python internamente. Aqui no Brasil também tem alguns exemplos interessantes de empresas. A gente tem visto ERP sendo desenvolvidos com bastante frequência. Muitas aplicações web com Django agora também sendo desenvolvidas. Eu sempre gosto de citar algumas aqui, né? Por exemplo, a LZT, que inclusive vai ter uma palestra aqui. É uma das patrocinadoras nossas principais do evento. A LZT é uma empresa de Blumenau que faz sistemas para postos de combustível, lojas de conveniência, restaurantes, tudo o que envolve o posto. Eles têm mais ou menos 10% do mercado, se não me engano, hoje no Brasil, que corresponde a uns 3 mil postos instalados. Todo o software deles é baseado em software livre. Do servidor que roda FreeBSD com Postgres, passando pela ferramenta que utiliza Python, GTK, Django e por aí afora. É um exemplo interessante de uma empresa que começou numa incubadora lá em Blumenau e que hoje está ganhando um bom pedaço do mercado. A Petropen, por exemplo, a Graal, a Rede Graal é deles e tem várias redes grandes no Brasil. Praticamente em todos os estados do Brasil eles estão. Então, é um exemplo interessante de software desktop e software web, que é todo feito usando Python e tecnologia de software livre. Ah, sim, que também, de São Carlos, é uma empresa que também desenvolve software de gestão comercial. E é interessante porque as pessoas perguntam, às vezes, ah, mas dá para fazer software desktop, estilo Clipper, né? Estilo o que eu utilizava antes, aquelas ferramentas clássicas em desenvolvimento desktop. E temos alguns exemplos aí, vários exemplos surgindo, tanto com o ambiente desktop com GTK, com QT, como agora, mais recentemente, muita gente fazendo software de gestão comercial web com Django e outras alternativas. O INDT tem utilizado bastante também para interfaces ricas, né? Para dispositivos móveis e coisas desse tipo. E eu sempre gosto de citar o Inversalhos, que é um software feito no Brasil, por um grupo também de desenvolvedores, que faz um software para aplicações 3D, né? a partir de imagens médicas, tomografia, radiografia, esse tipo de coisa, certo? É um software que tem comparativos com softwares caríssimos fora do Brasil, feito todo aqui no Brasil e que permite a gente fazer análise de fraturas e de uma série de coisas para gerar próteses, para fazer estudos para cirurgias e tudo mais. Ele utiliza uma biblioteca 3D e foi todo feito em Python, refeito esse ano, inclusive. A mesma equipe que mantinha o software, 4 ou 5 pessoas refizeram todo o software, refatoraram ele todo, mostra a produtividade que a gente consegue com o Python. Python é muito utilizado na web também. Aqui na web a gente vai ver muito Zope, Plony e, mais recentemente, Django, trabalhando muito forte. Django é um framework para desenvolvimento web, né? Rápido de aplicações web, para quem não sabe, né? Plony é um gerenciador de conteúdo. E a gente vê vários exemplos ao redor do mundo, desde a CIA, SourceForge, National Geographic, American Online, enfim. Tem muita gente utilizando ferramentas web baseadas em Python. Temos o Django, que é esse framework que eu comentei. Temos o Google App Engine, que é a ferramenta do Google para hospedagem, para publicação de conteúdo web. Temos o App2Py, que tem despontado como uma opção bem interessante. Inclusive, está acontecendo treinamento agora de App2Py, uma ferramenta que também vale a pena conhecer. E o Plony, que é essa ferramenta de gestão de conteúdo. É muito utilizada aqui no Brasil, inclusive, a sexta razão, nos órgãos do governo, ministérios e outros, né? Aqui é Google.com, por exemplo. Aqui já é Django, principalmente. O Winner é uma ferramenta que é feita por um colega lá de Joinville. É uma ferramenta para controle de... Aquele joguinho de futebol do fim de semana, sabe? Pelada e tudo mais. A gente controla usando essa ferramenta aqui. Feito em Django nas horas vagas dele. Mostra a agilidade que a gente consegue com o Django. O Verice, o software de imobiliária, que entrega também com o Google Maps e tudo mais. Eu estou dando alguns exemplos. No site do Django, no site do Pony, você vai ver a quantidade de softwares que sai todo dia. Hoje, o site do Django, a lista do Django, está chegando, talvez, em volume assim maior do que a lista do Python Brasil. Tem mais de 2 mil membros já. E crescendo. Então, a gente vê muita gente desenvolvendo. O próprio site Brasil, o Gov.br, nós vamos ter uma palestra amanhã, que é o site do Brasil, vamos dizer assim, é feito usando tecnologia Python. Mais alguns exemplos. O site da Ux. O pessoal da Ux está aqui, inclusive. Vocês podem conversar, de Caxias do Sul. O site e agora o sistema acadêmico, que está sendo desenvolvido usando o Django também. O CERP, que é o órgão de procedimento de dados do governo federal. Tem até a passar para concursos. Bom, eu coloquei alguns exemplos para vocês verem as áreas diferentes. Governo, ONGs, empresas privadas, empresas na área de mídia. A gente vê Python espalhado por vários lugares. Sétima razão é que tem emprego. Se vocês assinarem a lista Python Brasil, e se vocês encontrarem, mesmo em sites de RH, no Google, no site da Canonico, no Twitter, vocês vão encontrar muita gente pedindo programador Python. Ontem mesmo, eu conversei com uma pessoa que é de um órgão de fomento de pesquisa dentro da USP, e ela falou que é uma dificuldade de encontrar programadores Python em São Paulo. Então, existe vaga, existe mercado. Na Alphaville, voltamente, houve de vagas. E São Paulo, Brasília, Rio, está se espalhando muito fortemente a necessidade de programadores Python. Para trabalhar remotamente para a Canonico, ou para outras empresas multinacionais também. Então, assim, é um alerta que a gente dá da importância de aprender Python para conseguir esses empregos todos. Tanto empregos com CLT, como empregos de pessoa jurídica e até mesmo de casa. Certo? A oitava razão é que Python conversa bem com outras linguagens. Python conversa muito bem com C, C++. Você pode fazer integração, se você já tem bibliotecas, se você já tem partes dos softwares feitas em C, você pode integrar facilmente. Ou você pode desenvolver outras aplicações em Python e, eventualmente, encontrar gargalos onde o Python se mostra pouco favorável. E você pode reimplementar aquelas coisas utilizando C e integrar facilmente. Python também conversa com Java. Tem uma implementação de Python feita em Java chamada Jaiton, que integra com Java. E tem também uma implementação de Python para .NET chamada Iron Python. Python também integra com Fortran e com outras linguagens, eu coloquei aqui, com MATLAB, com Prolog, com R e com várias outras ferramentas. Python tem uma facilidade muito grande de ser usada como linguagem de cola para ligar códigos feitos em outras linguagens. Ou como linguagem de scripting dentro de ferramentas e assim por diante. Então, a gente percebe a abrangência. Desde a automatação de scripts, como o Google usa, a IBM, passando por desenvolvimento de desktop, passando por desenvolvimento web, passando por desenvolvimento de aplicações científicas, indo ao desenvolvimento de aplicações móveis. A gente vê Python abraçando várias áreas. Python é multiplataforma, roda em Windows, roda em Linux, roda em Unix, roda em Mac, roda também na plataforma XO do One Laptop Per Child, dentro do projeto do computador para as crianças. Python roda em vários dispositivos móveis, roda no iPhone, roda nos celulares da Symbian, série 60 da Nokia. Python roda em Android, roda na plataforma Amai Emo. Nós vamos ter, inclusive, palestras sobre o desenvolvimento para o Meagle aqui. Então, assim, Python se encontra fortemente também nesse mundo de dispositivos móveis. E a última razão é que Python permite vários paradigmas. Eu posso aprender a programar usando programação estruturada, tradicional, com módulos, funções e tudo mais. Eu posso passar depois, como o Oswaldo comentou, para programação orientada a objetos. Python implementa todos os conceitos necessários da orientação a objetos, para fazer softwares mais complexos. E Python também implementa programação funcional. Então, eu posso passear por vários paradigmas dentro do mesmo programa, dentro do mesmo sistema, sem a necessidade de ser forçado a utilizar um paradigma inicialmente. Então, são as dez razões que eu procurei passar. Vale ainda lembrar que Python é muito boa como linguagem, como primeira linguagem de programação. Como linguagem para quem vai aprender, ou para quem quer se reciclar, quem quer aprender os conceitos. Por exemplo, eu sempre fiz scripts, agora eu quero aprender a orientar os objetos. Python pode ser uma boa linguagem para isso. Eu programava em COBOL, virei chefe, gerente, mas agora eu quero voltar a aprender a programar, entrar nesse mercado. Python pode ser uma primeira linguagem interessante. Ah, eu tenho um filho de 14, 15 anos e eu quero ensinar ele a programar. Provavelmente Python pode ser uma boa linguagem para ele. Certo? Então, é uma linguagem muito interessante porque dá resultado muito rapidamente. Tem biblioteca, você pode ensinar a programar usando recursos de multimídia, ou programação para rede. Você não precisa ficar preso a uma programação terminal, alguma coisa assim. E a última razão mesmo é que tem uma comunidade muito forte, como vocês vão ver aqui durante o evento, como a gente conhece pela lista, nós temos uma lista muito forte. Temos os eventos como a Python Brasil, como a Latino Air, como o Fizzle, como o Campus Pard, e em vários outros eventos a comunidade Python está forte. Então, há espaço para tirar dúvidas, para aprender, para conhecer, para se aprofundar. Então, é um referencial importante para quem vai trabalhar com uma linguagem, a comunidade. E a comunidade Python é forte, ela apoia novas pessoas que queiram entrar nessa comunidade. Ok? Esses slides vão estar disponíveis, estão disponíveis no SlideShare. Certo? Aqui está o meu e-mail, Twitter e blog. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, pessoal. Obrigado. Temos um tempinho para perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Tranquilo? Ok? Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver sugestões, pô, tu poderia acrescentar tal razão, ou eu não entendi muito bem essa parte, mandem para a gente. A gente está sempre renovando, inclusive eu fico sempre monitorando a lista, vendo novos exemplos interessantes de uso, para a gente poder acrescentar aqui. Talvez no futuro transformar isso aqui em uma parte da nossa página na web, para poder ter isso lá de uma forma de um tour, para quem vai chegar na lista. É uma coisa que a gente tem pensado em fazer. Mas o nosso objetivo aqui com isso é realmente isso. É levar a pessoa a baixar, a instalar e começar a se deliciar com o parto. Ok? Obrigado, pessoal. Quem é o próximo? Quem está coordenando aí? É o Del? Andrews Medina. O que é 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 o que